o que você ganhou você pode trocar no mart deles por outra e eles têm diversas caixas no site para abrir também e se você quiser retirar seu ganho em dinheiro você pode transferir por pia paypal ou até btc link na descrição não não fica no bom escondidinho ganha tempo o tomou real de campo e um para subir no outro campo também viu é dois campos a gente é um tapete o tomou real de mais um dentro do bom dentro do bom e aí e aí e aí Ah, esse eu acho que eu me leio. Agora a gente fica aqui, ó, só pegando um... Ah, caí, gás. Ah, não acredito, a gente vai perder esse áudio, mano. A gente vai perder esse áudio, mano. Vamos lá, vamos lá, a gente vai perder esse áudio, mano. A gente vai perder, eu tô sentindo. Sabe quando você sente cheirinho da merda? Sabe quando você vai achar, hum, cheio de merda. O pirata é oi. Peguei. Pode ter cima. Paredão, paredão, paredão. Paredão lá. Segura a parela, toma da... Nossa. Tá paredão. Eu jogo primeiro, né? Não era padrão? É, padrão, padrão. Eu só fiquei... Pega, velho. Pô, eu só fiquei flash cego com flash de vocês, velho. Nossa! Bora, caralho. Caralho. A companheira errou duas banques na minha cara, velho. Caso ele conseguir ir, ele vai ter que trocar aquela caralho daquele nick, velho. Você tem uns nick que você... Ó, sabe um exemplo? O Phelps, velho. O Phelps, o Phelps, o nick dele, ele contou pra mim no MD2 que era cenourinha, velho. Cenourinha. Cenourinha, cara. Você, mano, o seu... O seu cara que tá no clutch é o Cenourinha. E do outro lado tá a porra do XY, foda-se. Um serial number malvado dos robôs maléficos, velho. Não dá, cara. Não dá. Por isso que eu estou falando. Você um dia vai torcer aí, ó, pro MBR vim te matar? Com todo o respeito, viu, vim te matar? É um bom nick. Mas, cara, é que nem o zagueiro chamado Luan. Quando fala Luan, eu sou brasileiro. E não tem como não lembrar do Luan Santana. O meu chão é pular no faca na mão, beleza? Deixa eu pegar o segundo meio. O meu chão é o meu chão. O segundo meio. O segundo meio, o segundo meio, o outro. Passou um Luan Santana correndo. Batei, bugode. Beleza, mais um. Outro, beleza. Beleza. Fala dele, fala dele. Fala dele. Fala dele. Vem, pode vir. Empurra, fala dele. Ah, está chitado. Ele está chitado. Está chitado. Eu fui muito rápido. Eu tinha muito mais força do que o resto da malta da minha idade. Olá. Olá, triple boost. Para surpreender o homem da torre. Vamos ver se pinta. Não pinta não, senhor. Pelo menos desta vez não pinta. Para quem ainda não conhecia este pequeno pormenor. Está mais do que visível. Tá, tinha um L. Beleza. Mais, Fremir. Fazer o plane. Tem um levador, um atrás. O CT morreu. Caralho, vai. Fundos. Beleza. Ah, fala dele. Olha aí, ó. Falei que eu ia... Ai, tirei a mira. Tem um aqui no metrô. Metrô. Nossa. A gente precisa da luva, né? Acho que é a luva, né? Salve, Botão. Sete meses aqui. PNJ, seu lindo, menor que três. Então tá lá. É a primeira. Valeu pelos sete meses aqui, Dan. Na primeira, meu bro! Na primeira, velho. Dois meses, Botale. Manda um salve para a galera de Carapelo. É a luva nova? É. Nem fudeiro, velho. Capri. Moleque, eu comprei cinquenta e duas caixas. Na primeira já veio a luva, velho. Nem fudeiro, velho. Bruninho. Ah, eu nem vou abrir mais, velho. Nossa, meu objetivo já foi feito. Ué, tá voltado. Ô, caramba. Que spray. Nossa, o zap é bom, bom, velho. Hum, quase, quase. Valeu, velho. Oh, meu Deus. Por favor, por favor, por favor. Diga, mira a gaulesa. Mira a gaulesa. Mira a gaulesa. Nice, velho. Good job. Dá licença que eu vou abrir. Dá licença. Dá licença. Janela, Leandro. Janela. E o tomo, velho. Eu sou. Não é ele ainda. Oh, ele não. Janela. Caramba, eu tô fazendo o que aqui, velho. Dois no caixão. O que é isso? VEKUBAI PORHA! Um boleto, um boleto! Ah, ok. Ah, não, mano. O que é isso, Kime? Não, mano. Espero. O que é isso aqui, véi? O que é isso? O que é isso aqui, véi? Fiz uma bang! Tá me metendo, tá me metendo! Calma, calma! Boa! Beleza! Vem então, otaku! O que é isso, cara? Passou minhas costas, liga CT! O cara, me passou uma faca, véi. O cara conseguiu passar nas costas de todo o meu time. É brincadeira, véi. Faz uma HE. Na porta da casinha. Tem um double doors ainda. Pode passar assim? Eu tenho um minho aqui, não, cara. Aí é ban. É ban, é que não, né? Se quiser. Meu Deus, véi. Não, véi. Ah, mas tem um susto, velho! Tem um susto, velho! Tem um susto? Graças, criança, vida puta, véi. Tem um... Votes podem descer Ah, não é possível que ele não venha no transfer e depois ele fez essa jogada horrível, meu Deus, velho. Xuxa pra direita ou pra esquerda? Babacão do caralho. Babacão do caralho. Fica famoso pra jogar os seus fãs em cima de uma pessoa que tá tentando ajudar naquilo que você vive, seu babaca. Vem aqui, vem aqui treinar comigo que eu te ensino. Te mostra as merda que você tá fazendo aí no Facebook que você não ganha mais nada. Por que tu não é IGL? Por que tu não é IGL ainda, Coutuzera? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê pra assumir a responsa? Porque o Nico foi sem IGL e não aguentou jogar contigo. Falou, G2, me contrata, pelo amor de Deus, não aguento jogar com ele mais não. Não aguento mais sem IGL nele não. Vou vazar daqui. Aí tá aí, ó, jogando com o ex pro Ape, cara aposentado. Botou o twist agora. Pra quê? Pro twist te carregar? É o twist te carregar, Coutuzera? É esse card. Fácil, é esse card, hein? Fala, Jorginho. Você cheita, hein? Fala, Jorginho. Beleza. Beleza. Fala, Jorginho. Fala, Jorginho. Fala. Obrigado.